Olá Flávio Cordeiro da Flamengo, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como usar agora essa novidade que a gente pode colocar vídeo em protótipo e a gente vai fazer esse protótipo aqui que simula um Tik Tok e um Reels que é vídeos onde você arrasta, consegue ver outros vídeos rodando, também se precisar pausar você consegue, se você quiser dar play você consegue. Para fazer esse tutorial eu estou usando um template que o próprio Figma deixou um dos exemplos dele, ele disponibilizou para caso queiram testar, então eu vou usar para a gente não precisar refazer esse template, vou deixar aqui no link, o link onde está esse arquivo e você pode usar se quiser replicar, vou só copiar ele para caso a gente precise esse arquivo para mais alguma coisa, vou jogar ele para cá, para longe para não confundir, eu vou copiar isso, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar um vídeo aqui e a gente vai simular um vídeo em cada página, digamos assim, cada um que você arraste e veja outro vídeo próximo. Para fazer isso a gente só vai duplicar essa página, multiplicar para cá, segurei o Alt para puxar, dá o Ctrl D e mais uma vez, ou seja, a gente vai ter três vídeos diferentes. Para colocar um vídeo em qualquer lugar é o mesmo conceito de colocar uma cor, uma imagem, é bem prático, então você já vai entender isso agora. Se você clicar aqui, no arquivo que o Figma fez, está escrito vídeo post. Se você abrir aqui, tem onde está toda aquela parte de informação ali, os ícones, o texto, a patinha do perfil e um retângulo chamado vídeo. É isso aqui que a gente vai colocar o vídeo. Como que dá para fazer isso? A gente pode vir aqui, clicar aqui, ao invés de ter em Solid, agora ele tem várias, tem a parte de imagem que sempre teve e agora tem a parte de vídeo. Aqui por parte do vídeo é só você clicar aqui e buscar a imagem que você quer. Ou você pode arrastar ela para cá da seguinte forma. Um jeito que eu acho bem prático é vir aqui, no fio, da Ctrl C, eu vou lá na nossa imagem, é esse aqui, certo? Clico aqui de novo e Ctrl V. Ele já está lá. Eu vou deletar esse outro aqui, não precisa mais. que está ali. Ah, o vídeo eu peguei no site da Pexel, só dar uma olhadinha lá, tem vários vídeos, saindo no filtro de vídeos, procurar, acessar, eu peguei de lá. Vou buscar o outro. Caccio. 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 Agora a gente tem que editar isso aqui. A gente vai fazer o protótipo agora dele. A gente vai clicar em protótipo. O que eu quero? Quero que esse venha para cá, certo? Só que a gente quer que ele seja no não arrastar, né? Então vai ser on drag. Porém, aqui a gente vai fazer algumas alterações. O que é de smart animate vai ser push. O push faz esse efeito aqui, ó. É praticamente parecido com o do Tik Tok Reels. Vamos tentar isso aqui. Se não der certo, a gente tenta outro. Fizinho 300, beleza. Reset Video Position, não. Pode deixar assim. O Reset Position quer dizer que o vídeo começa de novo, né? Não vai precisar. Deixa isso aqui assim. Beleza. Eu vou fazer a volta só para ver se a gente está funcionando. Clicar aqui. Puxar. A volta para cá. Vai ser on drag de novo. Só que aqui a gente inverte, né? Esse vem para cá. Ele está vindo para baixo, que a gente vai voltar, né? E deixa no push, on drag. Isso aqui. Agora a gente vai fazer um teste para ver se está funcionando, se está tudo correndo bem. A gente vai fazer primeiro, ó. Esse aqui vai ser a nossa primeira página. Eu vou colocar o flow aqui, ó. Starting Point. Para a gente começar daqui. O protótipo eu já tinha colocado aqui, ó. Show Prototype. Eu já tinha colocado o iPhone 14, que é o mesmo tamanho que está esse aqui. Coloquei uma corzinha lá no final só para ficar legal. Olha, esse é o vídeo. Ele já está rodando. Aí quando a gente puxa, arrasta, ele acontece isso aqui, ó. Eu já fiz o propósito, porque eu queria mostrar um negócio interessante para você. O que o Figuinho entende quando a gente faz uma interação? Quando a gente muda para outro lugar, tudo que tiver o mesmo nome, ele faz essa transição, né? Mas como, por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo, eles não mexeram, não aconteceu nada, a gente não percebeu nada nos nossos olhos. Baixo, é. Só que o vídeo, o vídeo ele está fazendo, como eles são dois vídeos diferentes, mas eles estão com o mesmo nome, ele está fazendo uma transição. É a mesma coisa que a gente coloca um ponto aqui e outro ponto aqui, daí a gente faz a transição, ele faz, o Figuinho faz isso. Ele está fazendo isso só com imagem, só que não é isso que a gente quer. É, como corrigir isso? Na verdade é bem simples. Design. Vai vir aqui no nosso vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Na verdade, no segundo a gente tem que trocar o nome dele. A gente vai ter que colocar vídeo 2, ó. Vim aqui, vídeo post, vídeo. Eu vou colocar vídeo 2. Porque daí ele entende que são dois elementos diferentes, são duas coisas diferentes. Então, ele não vai tratar mais como a mesma coisa e não vai fazer mais a transição. Espero que tenha ficado claro essa minha explicação, ó. Agora sim. Agora ele está fazendo certo, ó. Agora ele está fazendo o post certo, porque ele entendeu que esse é diferente do outro. O próximo acertinho que a gente tem que fazer, trocar o nome do vídeo. Eu já vou mudar aqui. Esse vai ser o vídeo 3. Beleza, corrigimos o nosso problema. Agora vamos continuar a animação do jeito que a gente estava aqui. Então, esse aqui vem pra cá. Drag. Push. Aqui é assim, né? Vem. Baixo pra cima. Aí esse aqui. Eu vou puxar ele pra lá e volto só pra ficar um looping, né? Pega pra cá de novo. Deixa assim do jeito que está. Agora a gente tem que fazer a volta. A volta desse aqui. Esse aqui volta pra... Aí. Volta pra cá, né? Se a gente jogar pra baixo, que ele deu do cachorrinho de novo, né? Passou do cachorrinho. Então, drag. Agora o contrário. Pra cá. E aqui também. Aí esse a gente já tinha feito, né? Vamos ver se tudo do certo. Se de algo. Tô. Chorrinho. Tinho. Tô. Sorvete. Aqui era pra ir pra lá. Ah, tá. Tá um tap aqui, ó. Uma falha minha. On drag. Esse agora foi? Agora sim. Perfeito. Foi. 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 Se quiser voltar, volta a ler. Agora, se a gente quiser pausar o vídeo, tem mais um detalhe. Esse é um detalhe bem interessante. Então, espero que você já esteja curtindo o canal. Essa aqui. Esse é novo. Coisa nova, ó. Cliquei no vídeo. Primeiro vídeo. Tá vendo que tá aqui autoplay. Sem o áudio. Eu poderia ligar o áudio aqui, se eu quiser. Como é que eu faço play e pause? Aqui não aparece nada, né? Mas olha só. Se tu clicar em interativo, dá pra criar mais uma interação. Aí on tap. Daí tu clica aqui de novo. Aí aqui, ó. O nome. O nome. Ele vai dar play e pause. Olha só. Refresh. A gente tá rolando. Fiquei, dei pausa. Entendo, ó. Fiquei, dei pausa. Troquei. Viu que animal? E faz isso em todos. Isso é muito legal. Eu achei bem interessante isso. Nem sabia que tinha. E talvez você também não saiba. E se você agora ou essa sabe, você vai clicar no canal. Porque eu sei que você vai agradecer pela informação que você recebeu. E ajuda a gente aqui. Fechou. Cachorrinho. Quer dar uma pausa? Por que que tu não deu o cachorrinho? Porque tu não parou. Deve ter errado alguma coisa, né? Sir. On tap. Dei pausa. Cachorrinho desobediente. Às vezes. Tem que fechar e abrir de novo. Viu só? É só abrir e fechar. Às vezes a gente fica se batendo, procurando um negócio. O famoso liga e desliga. Sempre funciona. Eu espero que tenham gostado do tutorial de hoje. Curte aí. Valeu! Tchau. Tchau.